No terceiro dia houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem mais vinho? Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que Ele mandar. Aleluia, aleluia. Todos nós estamos em busca de algo na nossa vida. E a maioria precisa de um milagre aqui. A maioria. Você está me ouvindo aqui? Eu estou. Eu preciso de um milagre. Tem um negócio na minha vida que só Jesus pode fazer. E eu estou aguardando. Eu estou aguardando. E eu preciso seguir essas instruções aqui que me dá a palavra de Deus. Você precisa de um milagre na sua vida? Você está em busca de algo? É algo impossível? O médico não resolveu? O juiz? O advogado? O político? O seu patrão? O seu chefe? Não resolveu? Aquele empresário que você achou que contaria com ele? Que ele ia poder te ajudar? Não resolveu? Jesus. Ele pode resolver. Lucas 1,37. Nos diz. Que para ele. Nada. É impossível. Eu quero aqui observar essa história. Como aconteceu? O que houve aqui? E qual foi a instrução dessa grande mulher? Dessa amada mulher? Dessa escolhida? Maria, mãe de Jesus. Eu quero aqui meditar nessa palavra. E você que está aqui comigo na live. E você que está no rádio. Logo após eu quero orar com você. Nós bem sabemos que a palavra de Deus nos norteia. Ou seja, ela indica para qual direção eu devo ir. A palavra de Deus me mostra. Clarissa, vai por aqui. Clarissa, segue esse princípio. Clarissa, não abre mão disso aqui. A palavra de Deus tem a capacidade de me mostrar os meus erros, os meus defeitos, os meus caminhos errados. Para que eu venha a endireitar. Para que eu venha a caminhar pelo caminho correto. Aleluia. Mas sabemos também que não é fácil. Que existe dentro de nós uma natureza humana que implica conosco. Que bate o pé e diz assim. Eu não quero. Não é assim? Você sabe que é assim. Essa natureza humana que olha para o pecado e coloca a língua para fora igual um cachorrinho babando. Essa natureza humana dentro de nós que quando a gente diz eu vou me dedicar mais às coisas espirituais. Ela diz, não vai não. O apóstolo Paulo, ele disse que tem uma briga interior dentro dele. Uma briga lá dentro. E que ele percebia muito bem isso. E aí ele disse assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. mas o mal que eu não quero fazer isso eu faço. Imagine como isso cansa a gente. Como isso nos deixa desanimados por algumas vezes. Mas eu quero dizer a você não desista. Não desista porque o Senhor te acompanha nesse processo. Não desista porque o Senhor te fortalece nesse processo. Deus, ele te orienta o que você tem que fazer. Mas ele orienta e te dá forças para você colocar em prática. Não pense que ele é aquele pai que apenas dá as instruções ao filho. E diz, vai lá te vira. Não é assim que a gente faz algumas vezes com os filhos da gente para que eles possam ter independência. Só que a gente tem um senso péssimo de julgamento. a gente muitas vezes acha que o nosso filho é capaz e ele não é capaz e a gente solta ele e diz, te vira, vai lá. Uma última vez que eu dei o meu cartão para a Clarinha e disse, vai lá comprar seu lanche. A senha é essa. Ela foi e voltou umas três vezes. Eu jurava que ela sabia. É débito ou crédito? Qual a senha? Botou errada. Botou. Quase que bloquei o cartão. Eu achava que ela estava preparada. mas ela não estava ainda. Deus sabe quando você está preparado ou não. E mais do que tudo, Ele te capacita, Ele te prepara. Aleluia! Ele não te mostra o caminho apenas, mas Ele vai com você no caminho. Você entende? Deus já está falando com você. Ele está dizendo, minha filha, através da minha palavra, eu te mostro o caminho. Mas eu não apenas te mostro o caminho. Eu vou com você no caminho. Sinta a presença de Deus aí no caminho onde você está. Você está se sentindo só? Repreenda o sentimento de solidão agora em nome de Jesus. O Senhor te acompanha neste caminho. O Senhor não te deixa, Ele não te desampara. Mais uma vez, Ele fala, aleluia, eu te mostro o caminho e eu te acompanho no caminho. Certa vez, eu estava com a minha mãe, irmã Sandra Tessio, no centro da cidade. Eu quero mostrar aqui a diferença de Deus nos mostrar o caminho e Deus nos acompanhar no caminho. Eu estava com ela no centro da cidade e a gente precisava achar um consultório médico que a gente não estava achando. sabe que estava começando a dirigir ainda, faz muito tempo isso, e eu me atrapalhei ali, entrei na contramão, foi uma confusão, e eu disse, mãe, vamos desistir, olha a hora, vamos voltar para casa. Só que aí eu tive uma ideia, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos até um taxista ali, taxista conhece tudo, vamos perguntar a ele como é que a gente chega direitinho, eu acredito que tem uns três taxistas ali, um deles vai poder nos ensinar direitinho. E aí o taxista, ele parou com muita paciência, conversou com a gente, eu disse, moço, onde é que chega aqui, nesse lugar que a gente já se atrapalhou, a gente entrou num canto, eu peguei uma contramão, eu já estou nervosa, me ensine como é que eu chego aqui. Aí ele disse, olha, você faz o seguinte, você vai, atravessa, pega aquele retorno lá no viaduto, depois você vai ver um prédio de cor vermelha, você vai entrar à direita, depois lá na frente tem um sinal, você pega à direita novamente no posto, depois você vai seguir em frente, você vai ver ali, isso e aquilo, e aquilo. Aí eu olhava para a mãe, a mãe olhava para mim e dizia, a gente vai errar de novo, não tem jeito. Veja, ele estava nos mostrando o caminho. Se Deus só nos mostrasse o caminho, certamente a gente iria se atrapalhar. E essa foi a sensação que eu tive com minha mãe naquele momento. Mãinha, vamos fazer o seguinte, ô moço, ô taxista, vamos fazer o seguinte, o senhor me explicou o caminho, eu acho que eu não vou conseguir de novo, porque a gente já rodou isso tudo e a gente se perdeu. Aleluia, sem Deus você se perde. Deixa eu pagar a sua corrida, agora eu vou no meu carro. Eu pago a sua corrida e o senhor vai com a gente na frente. Aí o senhor faz esse percurso todinho que o senhor explicou para a gente e o senhor deixa a gente no lugar. Aleluia. Você está entendendo? Aí o taxista fez, beleza, vamos lá. Ele me mostrou o caminho. A palavra de Deus te mostra o caminho. Mas muito mais do que isso, ele nos acompanhou no caminho. E no caminho, eu dizia, mãe, eu iria errar aqui se eu viesse sozinha com a senhora, de novo, a gente ia se atrapalhar. E aí o taxista parou no sinal, fez o retorno no viaduto, tudo do jeito que ele explicou. Mas ele estava conosco nos dando a garantia da sua presença para que a gente não viesse a errar. Aleluia. Deus, ele vai na tua frente como esse taxista. Você está aqui na Rádio Novas de Paz, você está ouvindo a palavra, você sabe o caminho, aleluia. Ele vai te guiando no caminho, ele vai te mostrando e a presença dele vai à tua frente para você não errar. Vai te fortalecendo e como é bom a gente ter a segurança de que alguém está no caminho com a gente. Aleluia. 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 Maria, nesse momento, naquela festa de casamento, ela disse, faça o que ele disser. Ela deu a direção àqueles homens que estavam lá, àqueles empregados que estavam na cozinha, mas ela sabia que ele estava lá para garantir que o milagre ia acontecer. que o milagre ia acontecer. Então, minha amada, meu amado, você pode descansar no caminho, na confiança de que Deus vai com você. Clarice, o que é que estava acontecendo aqui nessa história? veja só, essa história nos conta um milagre de Jesus, um casamento encanado à Galiléia. muita gente tinha sido convidada para aquele casamento e naquela época os casamentos duravam alguns dias. as pessoas comiam. Olha, se a gente já gasta dinheiro numa festa com duas horas, com três horas, imagine uma festa aí com três dias. Sete dias, nos contam alguns registros históricos. Imagine você dando comida a cem convidados, cento e cinquenta convidados por sete dias. Deus me livre. Mas era um hábito, era comum, era cultural. chegou uma hora agora nessa festa de casamento que acaba o vinho. Que coisa difícil é quando acaba comida na festa. Esse sábado agora teve aniversário de Clarinha, eu fiz uma festinha surpresa para ela lá no ensaio da mocidade do templo central. Eu achava que era um ensaio apenas com a mocidade do templo central, aí eu fiz umas contas para cinquenta, levei comida para oitenta. Quando eu cheguei lá estava toda a mocidade do ministério reunida, ou seja, eu tinha 150 jovens, eu fiz, meu Deus do céu, e agora? Eu só comprei três tortas. Pense no nervosismo que dá, você que prepara a festa, você sabe muito bem como é isso. Dá até vontade de colocar as coisas para fora, de vomitar. E ficar nervoso, né? Quando é uma festa grande. Aí eu fiz, mas não tem problema não, ali tem um lugar que vende torta, corre, agora tem que correr, corre, corre, manda o pessoal comprar, corre, compra a torta, depois na metade da festa chegou as tortas e deu tudo certo. Mas imagine aqui uma festa de casamento que não tinha vinho. Maria ficou preocupada porque ela sabia que aquilo era motivo de vergonha. E crente come, viu? Crente não bebe, mas come, estão dizendo aqui. É uma verdade. Maria agora olha para a cozinha, mulher mais atenta para essas coisas, os homens talvez ali nem perceberam nada naquela festa de casamento. o principal elemento da festa tinha acabado que era o vinho. Esse aqui é o primeiro milagre de Jesus. Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre, mas Maria, ela sabia quem era o seu filho. Maria sabia quem era Jesus e ela estava confiante. Olha que coisa linda, quando a gente conhece o nosso Deus, a gente confia, a gente fica tranquilo. e olha que, como eu acabei de falar, ela não tinha visto ainda nenhum milagre de Jesus, mas ela era conhecedora, ela sabia, ela se lembrou que naquele dia um anjo chegou para ela e disse, mulher, tu és a graciada, tu és escolhida, e ela disse, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade. Aleluia! Maria sabia que ela ainda era a virgem quando concebeu aquele ser no seu ventre. Aleluia! O filho de Deus! E ela sabia que Jesus veio para melhorar a vida das pessoas. Ela sabia que algo bom ia acontecer. Minha filha, meu filho, você que me ouve nessa manhã, conheça mais o Jesus que você serve para que você possa descansar no meio dessa tempestade, para que quando o vinho venha a faltar, você possa estar tranquilo, dizendo assim, eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa, Ele não vai me deixar passar vergonha. Aleluia! Aleluia! Imagine o corre-corre lá naquela cozinha. Imagine ali os empregados agora agoniados, dizendo, meu Deus, o vinho acabou. E Maria só observando, Maria preocupada, faltava vinho na cozinha, a festa de casamento ia acabar, ia ser motivo de vergonha para os noivos. Ai, Maria corre, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Eu vou até Jesus. Aleluia! Eu vou até Jesus. Eu vou até Jesus. E ela chega lá no vidro de Jesus com o chichando e diz, Jesus, olha, acabou Jesus, o vinho, eles não têm mais vinho. Aí ela diz, aí Jesus responde, mulher, a minha hora ainda não chegou. Aquela mulher recebeu aquela resposta, Maria, mas ela voltou para a cozinha porque ela tinha certeza que ali ia acontecer algo novo, que Jesus ia fazer coisa grande. Aleluia! Aí ela vai lá nos empregados e escolhe um, talvez aquele mais agitado, talvez aquele que parecia ser o líder. E ela diz, olha, você está vendo lá aquele rapaz apontando para Jesus? Maria dá uma ordem. Ela diz, aquele rapaz lá é meu filho. Quem sabe aquele de barba grande, Maria deu algumas características de Jesus. Pronto, vai lá que ele vai resolver o teu problema. Ele vai resolver o problema dessa festa. Minha filha, meu filho, vai ter festa. não vai faltar vinho, pode ficar tranquilo, Jesus vai dar um jeito. Será que você pode afirmar hoje e agora Jesus vai dar um jeito? Jesus vai dar um jeito? Talvez você falou, mas falou sem acreditar. Eu quero que você coloque sua mão no coração agora e pense naquela situação e diga, mas diga com fé. Talvez você nem imagina que jeito será esse, mas diga, Jesus vai dar um jeito. Maria sabia que Jesus ia dar um jeito. Ela sabia. ela sabia, olha o povo de Deus aqui afirmando, Jesus vai dar um jeito. Eu creio que Jesus vai dar um jeito. Jesus sempre dá o seu jeito. É do jeito dele, não é do meu. Eu só preciso aprender a descansar, porque aprender a descansar, meu irmão, é um processo. É um processo. Às vezes Jesus quebra as pernas da gente para a gente se sentar e parar de agonia, mas ele mostra que ele dá o jeito dele. Eu profetizo sobre a tua vida que Jesus vai dar um jeito. Lá naquela história, na tua casa, aquilo que está te fazendo doer. Ei, minha filha, toma posse dessa palavra, minha irmã. Jesus vai dar um jeito. Aquilo que te dói, aquilo que te machuca, aquilo que perturba, aquilo que tira o teu sono, aquilo que te inquieta, Jesus vai dar um jeito. Ô, Jesus, dá um jeito naquele negócio, Jesus. Maria faz, eu sei que Jesus vai dar um jeito. Eu sei quem ele é. Ô, aleluia. Aleluia. Ai, os empregados lá que ele corre, corre na cozinha. Tudo bem. O que é que nós devemos fazer? Vão lá até Jesus. Jesus. aí Jesus já aguarda e dá uma resposta para aqueles empregados. Vão encher as talhas de água. Será que naquele momento aqueles homens entenderam o que Jesus ia fazer? Obviamente não. Como assim? A gente vai servir água para o povo? quem conhece aquela região especialmente naquele tempo sabe que não havia torneiras. Não era abrir a torneira e encher as talhas de água. As pessoas costumavam ali buscar água em poços. E os poços não ficavam perto das casas onde as pessoas moravam. Os poços ficavam a uma distância 500 metros 1 quilômetro mas eles obedeceram. entenderam? Eles sabiam que Jesus ia multiplicar que Jesus ia fazer aquela água tornar vinho tornar em vinho não. Algumas vezes a gente não vai entender o que Deus quer fazer. Não fique querendo entender o tempo todo trabalhar de Deus algumas vezes a gente entende outras vezes a gente não entende mas eu só preciso entender uma coisa é que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu preciso pegar as minhas talhas eu preciso caminhar é o que? 500 metros Jesus bora sim bora é um quilômetro Jesus eu vou caminhar eu só preciso estar lá seguro cumprindo a ordem do Senhor entender? Nem sempre tem muita coisa que você não está entendendo aí nesse processo o seu entendimento é limitado é desse tamanhinho pequenininho você é frágil a palavra de Deus nos diz que Deus ele sabe de que somos formados ele se lembra que nós somos o que? pó pó você é pó 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 você é pó e aí ele trabalha para que a gente venha a crescer em entendimento mas é certo que por algumas vezes nós não entendemos nós já vamos orar já estou finalizando essa palavra aí Jesus ele dá uma instrução mas ele não explica muita coisa eu aprendo muito aqui porque o Senhor ele quer ver a nossa fé como assim Clarissa? Deus ele não sabe o tamanho da minha fé ele sabe mas ele quer que o tamanho da minha fé seja revelada para mim mesmo para quem está ao meu redor para que o nome dele seja glorificado então minha amada você que acha que a sua caminhada é longa você que não está entendendo o que é que Jesus está fazendo você que fica questionando a Deus dizendo como assim eu vou caminhar um quilômetro para encher talha de água para um casamento eu vou encher aqui as vasilhas de água está faltando é vinho não está faltando água não você está perdendo tempo querendo entender o trabalho de Deus questionando ao Senhor faça o que ele diz faça o que ele diz conheça mais essa palavra para entender o que ele diz para você permaneça na presença de Deus não saia dessa presença por um minuto sequer não abandone o propósito fique firme louva ao Senhor no meio das adversidades pratique uma constância na sua vida espiritual no seu devocional diário em oração em louvor em jejum vai levando a talha vai buscar água você não está entendendo nada mas pode ir vai caminhando vai tranquilo está faltando saúde aleluia mas vai sem saúde mesmo porque o teu Deus ele sabe o tamanho da tua força aleluia o teu Deus ele conhece a tua limitação bendito seja o nome do Senhor Jesus encheram as talhas voltaram aleluia o que é que a gente faz agora Jesus o que é que a gente faz agora Jesus olha os homens aqui buscando a orientação de Deus aqueles homens se lembraram que Maria aquela mulher aquela mulher que chegou na cozinha que ela nem estava ali na coordenação de nada ela não fazia parte da organização da comida daquela festa mas ela foi lá mas ela foi lá na cozinha dizer uma coisa para a gente faça tudo que ele disser eu estou aqui hoje como Maria e eu quero dizer a você você que está aí na cozinha aleluia como empregado com a mão na cabeça dizendo assim agora eu estou aqui para dizer Jesus vai dar um jeito faça tudo que ele disser Jesus vai dar um jeito faça tudo que ele disser aqueles homens guardaram aquela palavra foram-se embora buscaram água voltaram aleluia leva agora o chefe dos serventes a água que vocês trouxeram eita daqui a pouco o chefe dos serventes solta um elogio e diz nossa guardaram o vinho bom até agora serviram o vinho de qualidade inferior no início da festa e deixaram o melhor vinho para depois porque era o contrário servia logo melhor daqui a pouco estava todo mundo lá alegre tomava qualquer vinho mas aqui a bíblia está me dizendo que aquele vinho foi um vinho ainda melhor Deus tem coisas melhores para você talvez você está apegado aquele vinho anterior ai como aquele vinho era bom porque Jesus deixou acabar porque aquele vinho foi embora porque eu perdi aquele vinho não é assim ai Jesus está dizendo assim nessa manhã de terça-feira oh minha filha tem um vinho de qualidade superior chegando para você aleluia tem um vinho diferente tem um vinho que não tem aqui na terra que eu vou te dar que eu vou te dar é algo sobrenatural toma posse eu tomo posse nessa manhã eu aguardo vinho superior eu aguardo vinho sobrenatural que não tem outro igual aqui na terra aleluia oh aleluia faça o que Jesus diz se humilhe na presença de Deus faça o que Jesus diz consolide a sua fé busque a presença de Deus por meio da intimidade constante diária com Ele faça o que Jesus diz que você vai experimentar o melhor de Deus eita que eu já estou sentindo o cheiro de vinho novo de vinho bom o que aconteceu? todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora foi Jesus você vai sair dizendo pelos quatro cantos dessa terra para a vizinhança para a sua família foi Jesus foi Jesus como assim? não sei foi Jesus eu só fiz crer e obedecer eu só fiz crer e obedecer foi Jesus foi Jesus foi Jesus foi Jesus Jesus deu um jeito deu ouvidos a voz do Mestre ainda que para fazer isso você tenha que se humilhar você tenha que não entender muito bem o processo mas permaneça mas permaneça na vontade santa de Deus na boa perfeita e agradável vontade do Senhor você vai ver o milagre acontecer pode ter certeza faça o que ele mandar crendo que ele vai dar um jeito o milagre é seja